Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje confere mais aventura de H1Z1 Galera, acabou de queimar uma árvore na frente, tem um player logo ali E eu entrei no servidor europeu chamado Abandoned Cara, por que tem um servidor europeu que tem um ping mais alto? Porque o servidor americano tem servidores no low, médio, não entendi muito bem o que aconteceu Acho que tem algum problema nos servidores, ou eles aumentaram e tem pouca gente, eu não sei Se alguém souber, deixa no comentário, mas vamos em frente, vamos ver se o ping aqui ajuda a gente na treta E quem tá gostando da série, deixa o teu like se não for inscrito no canal, se inscreva no canal Para estar sempre acompanhando os vídeos galera, e vamos ver o que esse cara tem aqui pra gente Gringay Hello man Hello my friend Hello Barry China Can you hear me? You can hear me jump No, 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 no Porra, o cara quer treta velho Maldito Calma aí, o cara quer me matar velho, o cara quer matar a gente E eu não descobri como é que faz o arco ainda Caralho Ele errou o tiro, ele errou o tiro Isso, joga a flecha em mim, mordido Joga a flecha em mim, que eu vou pegar essas flechas já já Isso, vamos Vamos, vamos graffitar logo Shift Ball Wooden Arrow, vai, 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 vai Cadê a flecha do cara? Tá, por aqui, pega mais madeira Vou matar esse puto agora, cara, não quis conversar Vou matar ele agora, maldito Tá aqui, é a base dele? Vou matar o cara Maldito Motherfucker, hey man Entendendo-me, meu amigo Entendendo-me, oh Oh, filha da puta Peraí, tirou na porrada, merda Vem, na porrada, vem Na porrada, vem Vai lá, ataca na faca, né, teu merda Vem, então Vem, então Vem, Mr. Viking Mr. Viking, motherfucker Mr. Viking, motherfucker Mó, merda, morri Maldito Vamos em frente, galera É um servidor europeu, portanto O ping pode estar bastante alto Mas vamos tentar a treta assim mesmo, galera Vamos lá pra frente Quem tá gostando da série, deixa o seu like Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal Pra estar sempre acompanhando Rick? Hey, Rick Oh, meu Deus Hey, hey Hey, hey BR? Olá, meus amigos Sim BR? Sim, BR? Ah, não acredito Cuidado aí, cuidado aí Bro, vai atirar Hey, bro Hello, man Tá atirando, tá atirando Puta que pariu Cuidado, meu irmão E aí, Andarinho Beleza, cara Tem um cara aqui, ó Chega aí, mano Entra aqui na minha base Esse bro é teu amigo? Não, né Esse cara Todo mundo é amigo aí, cara? Todo mundo é amigo? Sim, é tudo amigo Ah, beleza Ele tava atirando Puta que pariu Vambora, vambora Beleza, galera Tranquilos A base de vocês aí? Eu sou Chewbacca, viado Respeito, Chewbacca Chewbacca É a língua do Chewbacca Beleza, galera Encontrei uma galera BR enorme aqui Beleza Beleza Esse servidor aqui vocês costumam jogar sempre Porque é europeu, né? Isso aqui é a gente que manda aqui no E9, viado Aí sim, hein BR representando Show de bola Cara, algo Diz que eles querem me matar Sincero mesmo E aí, cara Vocês estão de boa por aqui? Querem ir pra treta na igreja? Tem ninguém lá não A gente já expulsou todo mundo Que isso, cara? E Cronberry? Como é que tá Cronberry? Cronberry tem uns caras lá Que a gente não expulsou ainda Vamos lá Fazer uma treta Vambora, então Os caras estão mirando muito, cara Estou achando que vai dar merda Que isso? O que é isso aqui? Trenzinho da alegria? Que porra é essa Teu cara mirando aqui Teu cara mirando aqui, ó E caralho Amigo Ah, ufa Que susto Nossa senhora Trenzinho da alegria Beleza Vamos lá passar Campeão é melhor por aqui, né? Pela estrada? Não Campeão é pro outro lado Pra trás, né? Que isso, cara? Eita, caralho Tá perdidão Eita, caralho Que porra é essa, gente? Cara, eu vou meter o pé daqui Eu vou pra igreja de Jesus, galera Que Deus te abençoe, cara Obrigado Abençoe a América Obrigado, galera Que Satanás esteja no teu coração Ah, Jesus Valeu Valeu, pessoal Prazer aí Os caras estavam um pouco Sei lá, velho Gente fina Mas vai que, né, velho Os caras estavam atirando ali Pra lá, pra cá Ver se tem alguma arma aqui Rapidinho Machete Estão play-vindo ali Vamos matar o cara ali Vamos matar o cara Os caras estão um atirando no outro Eles não estão sabendo O que está acontecendo Então, na dúvida, cara Não vou ficar pra contar a história Com essa galera aí Meus irmãos Obrigado aí Por não me matar Mas eu vou continuar minha história Vamos em frente, cara Quando chegar na igreja Eu mostro pra vocês Bom, galera Acabamos de chegar no trailer Perto da igreja Da treta Mas vamos ver se a gente encontra Alguma arma por aqui Se encontra Tem uma munição aqui De... Atenção Atenção Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Dá uma carona aí, meu irmão Oh, meu Deus Rick Oh, meu Deus Rick Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Boa, galera Ih, agora sim Motorizado Show de bola, cara A galera veio com o carro Vamos pra onde? Nós vamos pra onde? Cara, podemos ir pra Cranberry Fazer uma treta boa É muito leg? Vamos pra buba, então Melhor? Bora Buba treta Vambora com a galera Mas, irmão Show de bola Que isso, todo mundo Tá todo mundo armado aqui Tem cara de fuzil Tem cara de 12 Tem cara de capacete do Magneto Parou o carro aqui atrás Beleza Beleza Tem cara de uma coisa boa Tem cara de uma coisa boa Ei, 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 ei Espera, espera Ei, ei, small p, ok, ok Estão amigos? Estão amigos? Estão amigos? Sim, eu sou amigos Ok, vocês tem um gênero Ok, pariu, pariu, pariu Oh, meu Deus Não matem, não matem Sim, realmente? Ok, você quer ser amigos? Small p Vocês tem um gênero aí, galera? Eu sei que vocês estão me matando Não, apenas pressa F6 Se você quiser viver, mano Oh, meu Deus Rick Oh, meu Deus Rick Miss click, miss click Sorry, sorry Miss click Rick Ok, drop everything Drop everything Oh, meu Deus Ele tinha uma luta de ponta Ele tinha uma luta de ponta Pega, pega, pega Ah, eu acho que ele não assistiu a minha bala Eu assisti a minha bala Ele tinha arma de... Ele tinha uma carro sem bala Caralho, já estamos equipados Tá, galera? O gringo falou aqui, dava tudo Mas ninguém matava ele Mataram ele Mataram o gringo Mas me paro aqui Onde? Onde? Sou eu, sou eu Tô com o gringo agora Opa, tiro Tiro, tiro, tiro Entrei, entrei Entrou no carro, entrou no carro Vai dar merda, vai dar merda Os caras lá atrás, cara Vamos ajudar os caras Puta, deu treta, galera Morreu o nosso amigo Vem, bro, vem, bro Vamos matar os caras lá? Vamos matar? Vamos pegar uma espalha lá na base Hey, motherfuckers Time to die, bitch Aí, andarilho Desce aí, pega aqui, ó Ok, meu irmão Foi tu que matou? Foi? Porra, aí sim Nossa, mãe do céu Aí sim, cara Cross no GG, hein Caralho Aí sim Bora, cara Vocês querem ir pra onde agora, meus irmãos? Agora sim Tô equipado com os caras Vou dar uma base lá Vou dar uma base bala pra você Depois a gente vai pra Cranberry Tá ótimo, então Ô, André, e eu Se eu te der sentido na cara Você ia ficar pra lado? Ah, cara É aquela história, né, velho A gente sempre Prefere estar com a cara Uma cara boa, né, velho Se não, né É foda Não recebe Essas bases aí A gente explodiu também Essas bases aqui Já eram todas elas Pô, vocês tinham que fazer Uma limpa abomination, cara Tem muita base lá Puta que pariu Tá precisando dar uma limpada Ó, tem um play lá na direita Calma aí Hey, man Hello Tom 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 Cruise Stop, Tom Cruise Stop, Tom Cruise Stop Diga adeus, Tom Cruise Tom Tom, stop, Tom Missão impossível Tom 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 Ok, ok Tom, ok Tom, você ganha. Ok Tom, bom dia, m****r. Ah, eu sou esforçado. Você está bem Tom, você está bem, você está melhor do que nós. Oh Tom, oh Tom. Desculpe Tom. Ei Roja, é hora de morrer m****r. Olá, como você está? Ah, isso não é o Husher, isso é o Jamaica no número 1. Você gosta de Jamaica? Jamais. Vamos em frente, vamos para a igreja ali. Caralho, todo mundo que passa morre nessa porra. Não sobra um aqui. Tem cara na igreja, tem cara na igreja. Vamos matar o cara da igreja então. Vamos lá. Cadê o cara? Dentro da igreja ou morreu já? Aqui, o cara aqui. Já morreu. Tom, não mata não, mata não, mata não. Vamos falar com ele aqui, vamos ver. O que está fazendo? 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 Ei mano, fala inglês. Olá. Hanoi? Hanoi? Você acha que o H101 é... É uma festa de vaca? Eu não tenho nada. Eu 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 me desculpe, Anani. Desculpe. Oh meu Deus, você está tão mal. Sim, Storm. É hora de morrer, cara. Desculpe por isso, Tom. Não sobra um gringo nessa porra. Não sobra um gringo nessa porra. Não sobra um gringo nessa porra. Vamos realizar aqui um pai nosso. Entra aí na igreja, vamos... Vamos marcar a entrada aqui. Tem play pra caramba. O que temos aqui? Opa, opa, tiro. Me mataram, me mataram. Onde? Tem dois cabelos da igreja. Dentro da igreja? Dentro da igreja? Dentro da igreja. Dentro da igreja. Vamos pegar ele, vamos pegar ele, vamos pegar ele. Olá gringues. Tem hora de morrer. Tem hora de morrer. Tem hora de morrer. Gringues. Você quer viver ou quer morrer, gringues? O que você quer? Eu quero... Eu quero que você seja... Numa mulher. Ok? Eu quero que você mostre meu gringo. Estou aqui, estou aqui, estou aqui. Estou aqui. Eu vou... Eu vou... Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, bota... Vamos matar os caras. Espera aí que eu vou lá buscar a Molotov. Vou lá buscar a Molotov. Pega lá, pega lá, pega lá Molotov. Olá. Ei, mano. Surrender. Surrender. Surrender, motherfucker. Calma aí, calma aí. Vou abrir, vou abrir. 1, 2, 3 e... Vamos abrir de novo, vou abrir de novo, hein, meu irmão. Vou abrir de novo, hein. Prepara, hein. Preparar. 1, 2, 3 e... Abriu. De novo. 1, 2, 3 e... Uou! Que coisa foi essa, cara? Nossa, a granada me deixou na merda. Calma aí. Caraca, esqueci peso. Caralho, a granada me deixou na merda, cara. Vou recuperar um pouco aqui atrás. Também. Nossa, meu. Caralho, a granada me deixou 40% de vida. Ei, gringa, hein. Eu esqueci peso. Não deixa deslogar não, viado. Calma aí, meu irmão, calma aí. Esqueci peso. Calma, fica aí na porta, cara. Fica aí, aguenta aí. Pula, 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 pula. Pula, 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 pula. Perta a Z pra deitar. Ah, meu Deus do céu. Levanta a Z pra deitar. Não dá, velho. Ah, meu Deus. O bro vai morrer ali, cara. É, velho. Onde você quer estar? Ei, gringuei. Ei, gringuei. Você quer ser nosso amigo? Calma aí, bro. Cuidado, meu bro. Ah, meu Deus. Caralho, que... Fletha explosiva. É Fletha explosiva, cara? Nossa, tô com 20 de life, viado. É Fletha explosiva essa porra, cara? Que que foi? Que porra é essa? Sim, sim, sim. Fletha explosiva, Fletha explosiva. Puta que pariu. O cara tá com Fletha explosiva, galera. Tá, sim. Ele pegou do Stink. Ele pegou do Stink. Ele pegou do Stink. Caralho, velho. É o convite de life, viado. Recupera, recupera que eu tô aqui marcando os caras. Hello, gringueiis. Eu abri a porta em... 3... 2... 1... Abri a porta, sim! Abri a porta, cara. Abri a porta, porra. Ok. Você faz isso. Você abri a porta. Eu abri. Eu não posso abrir. Posso abrir pra mim, porra? Não, eu tô bem. Deu praia? Deu praia. Posso abrir a porta pra mim, porra? Eu tô meio assustado. Não. Eu quero ser teu amigo, cara. Eu quero ser teu amigo. Caralho, gente. Treta. Abri a porta, sim. Abri a porta. Marca daqui, ó. Marca daqui, fecha a porta, hein. Vou pegar o capacete do cara. Cara, alguém foi buscar bomba, é isso? Foi, fui buscar molotov. Beleza, vou marcar aqui então. Puta que pariu, cara. Que treta. Os caras tão marcando ali. Tem cara de flecha explosiva nessa porra. Vamos dominar, vamos dominar. Olá, meus amigos. Tem dois gringos armados aqui, ó. Nos trailers. Ih, caralho. Será que é amigo dele? Puta que pariu. Calma aí, cara. Rapidinho, sai daí, sai daí, meu irmão. Caralho, essa flecha explosiva do capeta, velho. Deixei uns 50 de vida ali. Caralho. Como é que eles não morrem, cara? Como é que eles não morrem com essa flecha explosiva ali do lado deles? Nossa, mãe do céu. Vamos segurar esses... Para os caras voltar. Vamos segurando eles aqui. Tô com três balas de sniper nenhuma de shot, Guilherme. Caralho. Eu tô com... Eu tô com cinco balas aqui de... Relaxa, relaxa. Eu fico, eu fico, eu fico, eu fico. Relaxa, eu fico com três mesmo. Não dá nada mesmo. Batei os dois. Tô very tired, velho. Toma aqui bala. Toma bala aqui. Toma aqui duas balas, pelo menos. Pra tu... Ficar alegre aí. Pega aqui, velho. сяra. Pega aqui, ó. Tem um Dressed. Cara, quase que eu... Quase que eu te deito ali. Boa. Pegue aí. Dropei Dressed aí. Valeu, pegue aí. Ei, cara. Tô com uma cama, velho. Tô very tired. Tô com uma cama, velho. Tô com uma cama, velho. Tô com uma cama. Tô com uma cama, velho. O que eu posso fazer? Você quer sair ou eu entro na sua sala? Vem mano, decida. Decida. Eu quero te matar, mas eu quero que você morrer. Então decida. Então pera, deixa eu falar. Ok, fala. Fica novamente, puta. Fica novamente, puta. Fica novamente, puta. Fica novamente, puta. Eu quero ver suas... Arros explosivos. Vamos, cara. Ok, ok, Rick. Você quer abrir a porta ali? Eu quero abrir a porta ali. Eu quero abrir a porta ali. Eu vou esperar os caras virem com um molotov. Minhas amigas estão vindo, sabe? Você pode fazer o que você quer. Seus amigos estão vindo? Sim. Quanto? Quanto deles estão vindo? Quanto? Seus amigos estão mortos, cara. Desculpe por isso. Eles estão aí falando ainda? Estão... Pararam de falar agora. Estavam falando que os amigos estavam vindo. Eu falei que os amigos... Ele morreu e ele... Parou de falar. I'm gonna kill you now, man. Porra, eu não quero que o cara deslogue, né? Se deslogar vai ser escroto. Sim. Vai dar mais minhas coisas. É, pois é. Vou abrir a porta, calma aí, calma aí. Vai, abre aí, abre aí. Vou manter o cara vivo aí. Vou manter o cara vivo aí. Vou botar a Snipe. Vai, abre aí. Vai, vai, meu irmão. Cadê ele? Ele deslogou, ele deslogou. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Deslogou. Maldito. Maldito, logou. Gringo, cuzão. Deu respawn. Ele não deslogou, não. Deu respawn. Deu respawn? Deu respawn, não deslogou, não. Não, é... Como você sabe que ele deu respawn? Porque... Ah, então ele morreu, cara. Ele tomou um tiro de tosse no peito na hora que ele tava falando ali. Caralho, achei de item. Tem dentro da igreja aí, eu vi passo. Opa. Alguém na igreja? Amigo de vocês? Algum de vocês na igreja? Não sei. Não. Então, pera aí. Preparar, preparar pra treta. Fechar a porta aqui. Caralho, caralho. Treta, 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 treta. Treta. Gente do céu, o gringo meteu o pé, cara. Que safado. Que gringo maldito, hein? Ele morreu na própria frente explosiva. Você pegou a frente explosiva dele? Ele morreu na própria frente explosiva. Acabou a frente explosiva. Pode crer, pode crer. Ele morreu nessa, pode crer. Ele foi tentar acertar. Voltei. Bora lá, bora lá ver se estão. Vamos lá, vamos ver se tem um cara aqui atrás. Onde vocês estão? Tamo na igreja ainda, cara. O gringo morreu. Ele se matou, cara. O gringo se matou. Tem mesa aqui em cima, hein? Tem mesa aqui em cima, hein? Eu sei sei, tio. Caralho, que porra foi essa, cara? Ah, isso que é bem, n****. Matei o cara aqui. Nossa, tinha um cara aqui. Ei, gringuei. Ver se tem mais cara aqui fora. Caralho, não sei como eu vou ver nessa porta, pô. Preciso de uma cama, velho. Acho que em cima tem, cara. Não tem, não? Eita. Não. Não. Os caras... Os caras... Meteram o pé, cara. Os gringos morreram aqui. Ah, meu Deus. Tinha mais um cara? Não, tinha mais um cara que o Rick matou aqui. Rick? E... E aí, matamos um outro gringo aqui. O outro gringo morreu na própria festa explosiva, cara. Ele tomou um tiro de 12. E aí, na própria explosão dele, acho que ele não deu conta de recuperar, não. Acho que ele esqueceu de... De... Ah, tem... Tem... Algema aqui, cara. Show de bola. Cinquenta tão mais de gringues. Ah, chefe, eu matei um... Eu vi, velho. Galera, aqui tá... Sangue nos olhos. Tem player fora. Tem player fora. Calma aí, calma aí. Tá vindo o cara com música tocando. Hello, Christmas time! Christmas time! Christmas time! Ó o baile, ó o baile. Ó o baile, ó o baile! Ahahahaha... G'e-e-e-e-e-yah... The Christmas time! Figma! Fuma música! Fuma música! Fuma música! Fuma música! Fuma música! Fuma música! Jh-Jh... Fuma so, cara! Eu não gostava da sua música, cara. Desculpe por isso, mano. Você pode colocar o Justin Bieber? Eu prefiro Justin Bieber. Desculpe, não. Ele vai ver. Pelo amor de Deus. Se inscreva no canal pra estar sempre acompanhando os vídeos e as lives que eu trago durante todos os dias. Galera, muito obrigado pela participação de vocês. Até o próximo vídeo. Valeu, muito obrigado e um forte abraço. Tô ouvindo barulho de carro, gente. Puta que pariu. Caralho, tô tirando e o cara não morre. O cara não morre, velho. Malditos. Vamos atrás deles, cara. Vamos atrás deles. Caralho, parou, parou. Eita, caralho. Ei, 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 ei. BR, cara. Hello? O cara deslogou. Que susto que eu tomei esse cara. Acho que é um player, cara. Vamos lá tentar comunicação com ele antes de atirar e qualquer coisa. Ele foi pra onde? Ai, tomou tiro. Morreu. Ele morreu, cara. Vou matar o cara que matou ele. Caralho, que filho da puta. Ele me viu, ele me viu.